Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Gente, que saudade que eu tava de vocês, né? Eu fiquei aí mais ou menos uma semana sem postar vídeo, normalmente eu posto mais de uma vez por semana. Só que eu fiquei aí uns seis dias sem publicar e eu tava morrendo de saudade de falar com vocês desse nosso bate-papo, sabe? Como vocês sabem, né? Eu amo meus seguidores, vocês são muito incríveis, vocês são assim demais. Mas, gente, tava acontecendo tanta coisa na minha vida, sabe? O Luke tá com dermatite, a gente teve que mudar a dieta dele, ele passou com a dermato, tanta coisa assim que eu tô tendo que fazer. Se vocês quiserem, depois eu conto pra vocês todos esses perrengues. Mas, o que importa é que eu tô aqui de volta, já publiquei um outro vídeo aqui pra vocês, esse é o segundo, né, dessa semana. Então, já temos pelo menos dois vídeos essa semana e eu espero que a gente consiga ter cada vez mais. Eu adoro passar o meu tempo aqui com vocês. Mas, agora, gente, vamos pro que interessa, né, e bora pro caso de hoje. Esse, pessoal, é mais um caso horroroso envolvendo ali a violência doméstica, né? E também pessoas que não conseguem aceitar o término de um relacionamento. Isso acontece muito, vocês sabem disso, né, e é bem complicado. Todo o caso gira em torno de uma jovem chamada Lauren, de apenas 18 anos de idade, e os seus pais até hoje dizem publicamente acreditar que esse caso poderia sim ter sido evitado. Aliás, os pais da jovem têm se dedicado a espalhar a conscientização sobre a violência, a violência doméstica, e também falam abertamente sobre os perigos que envolvem violência após o término de relacionamento com pessoas tóxicas e abusivas. Eles também dão palestras e dicas de como identificar essas pessoas e a maneira mais segura de se livrar delas. Eu penso que é muito importante que os pais conversem com os seus filhos sobre relacionamentos violentos e os perigos que eles representam para nós. O que a gente sabe, né, é que tem muitos jovens que ficam iludidos com a ideia de que o outro irá mudar, irá se transformar em alguém melhor, mas quem me segue há mais tempo já viu os inúmeros casos que eu já contei sobre o desfecho de relacionamentos tóxicos e abusivos. A verdade é que ninguém tem a capacidade de mudar outra pessoa e cedo ou tarde as pessoas mostram quem elas realmente são. E por isso, é tão importante ficar atento aos sinais, às red flags, e assim que perceber algo fora do lugar, o melhor mesmo é deixar ir. Porque quanto mais a gente se envolve com esse tipo de pessoa, mais difícil fica depois para sair ileso de um relacionamento assim. Pessoas tóxicas e abusivas, na verdade, deveriam procurar por ajuda profissional para cuidar de suas feridas, a fim de que se tornem pessoas melhores. Mas, na prática, o que acontece é que essas pessoas seguem as suas vidas normalmente e sempre culpam os outros por seus problemas e são como parasitas emocionais. Pessoas narcisistas com a incrível capacidade de sugar toda a energia da outra pessoa e depois destruí-la por dentro. E, por fim, são as pessoas boas quem vão à procura de psicólogos e psiquiatras para saberem como conseguir lidar com as pessoas emocionalmente desequilibradas. Quando, na verdade, tinha que ser o contrário, né? Bom, gente, Lauren Dooney Edsley nasceu no dia 1º de abril de 1993. Então, temos aqui uma autêntica ariana. A Lauren nasceu em Boston, no estado norte-americano de Massachusetts. Ela era filha do casal Mary Dooney e seu marido Malcolm Attsley. A garota cresceu no bairro de Wayland e era filha única. É evidente que ela era o centro das atenções. Seus pais mimavam bastante a garotinha e faziam todo o possível para lhe proporcionar uma vida de princesa. Alguns anos após o nascimento da Lauren, infelizmente seus pais chegaram à conclusão de que a união matrimonial não estava mais funcionando. E eles decidiram, então, dar a entrada no divórcio. Ainda assim, ambos faziam de tudo para estarem presentes na vida da filha e faziam um excelente trabalho na divisão das tarefas, de forma que tanto o Malcolm quanto a Mary sempre tiveram presença garantida em todos os eventos importantes da vida da garota. E parece mesmo, viu, gente, que todo esse cuidado e atenção deu resultado. Isso porque a Lauren se tornou uma garota muito ativa, bastante engajada com a sua comunidade e ela estava sempre cheia de atividades por praticamente o dia todo. A Lauren era jogadora de tênis, cantava no grupo da capela local, era membro da Orquestra Sinfônica da Juventude, era conselheira de acampamento, integrante do coral da igreja onde sua mãe frequentava e até estrelou como protagonista em uma apresentação em um centro de artes cênicas local. Aliás, a jovem era apaixonada por artes cênicas, e sempre sonhou em atuar em grandes palcos. Fora tudo isso, ela demonstrava um grande senso de responsabilidade social e quando estava com apenas 12 anos, ela viajou para Nova Orleans para ajudar nas consequências do furacão Katrina. É importante dizer que a Lauren realmente se importava com as outras pessoas em sua vida, sua família, seus amigos, vizinhos e até mesmo pessoas que ela não tinha contato muito próximo. Todos que conheceram ela disseram que a jovem nasceu para estar no palco, porque ela era uma cantora naturalmente talentosa, tinha uma grande presença de palco, sabe? E as suas atuações eram simplesmente impossíveis de ignorar. Além de fazer parte de todas essas atividades, a Lauren obviamente era uma estudante regular e mantinha suas notas sempre lá em cima, tá? Ela estudava muito para não deixar suas notas caírem e tinha um rígido sistema de gestão do seu tempo, de forma que a sua rotina era bastante organizada e ela conseguia conciliar todas as suas atividades extracurriculares com sua rotina escolar, fazendo com que ela se tornasse uma das melhores alunas da sua turma. Agora, para entendermos como tudo aconteceu, a gente precisa introduzir uma outra pessoa nessa história. Nathaniel Fujita também era um aluno da Weyland High School e era mais conhecido como Nathan. Ele estudava no mesmo prédio onde a Lauren tinha aulas e era um aluno popular, muito atraente e um astro do futebol juvenil. Ele era aquele famosão da escola, sabe? Fazia parte do sonho das garotas e era respeitado pelos colegas de sala. Era bem ao estilo filme norte-americano mesmo, sabe? Muito popular, sempre frequentando festas e causando o maior alvoroço por onde passava, naquele estilo clássico bad boy, sabe? Ele era carismático e todos queriam estar com ele, todos queriam ser amigos do rapaz e era um privilégio quando qualquer pessoa era aceita em seu seleto grupo de amigos. Aquela rodinha ali que a gente conhece sempre vendo os filmes, né? Bom, a Lauren e o Nathan começaram a namorar no início do ensino médio e pareciam assim o casal perfeito. A Lauren era animada, a garota extrovertida do teatro e o Nathan era o cara do futebol. No entanto, como vocês já devem estar imaginando, o relacionamento deles estava longe de ser perfeito. Os dois, pessoal, brigavam muito e, assim, havia muitas indas e vindas, sabe? Terminando e voltando, apenas um ciclo de vai e vem sem fim, aquele clássico relacionamento yo-yo. Desentendimentos no relacionamento são considerados normais, até porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes e acabam divergindo em alguns momentos. Mas existe um limite pra tudo isso, uma barreira entre o saudável e o perigoso. Aliás, gente, os amigos da Lauren não apoiavam o relacionamento deles e muitos deles até criaram uma lista de motivos pelos quais ela deveria terminar com o Nathan. E essa lista era bastante longa, tá? Seus amigos disseram que o Nathan era controlador, excessivamente ciumento, estava sempre vendo maldade em tudo que a Lauren fazia, tentava separá-la de seus amigos, não gostava quando ela se apresentava em público, não permitia que ela tivesse amigos homens e todas essas coisas que vocês já estão cansados de saber. Todos sabiam que o Nathaniel não era uma pessoa boa para a Lauren, mas, infelizmente, ela não enxergou os sinais e todas as vezes que brigavam, o Nathan esperava a poeira baixar e se justificava, dizendo que amava muito a namorada e que sentia todos aqueles ciúmes porque o amor era muito grande e que não suportava vê-la conversando com outros rapazes porque o seu amor por ela transbordava. E todo aquele papo que a gente já conhece, né, gente? Ele dizia também que os amigos da Lauren estavam tentando arruinar o seu relacionamento e estavam tentando colocá-la contra ele e que ela tinha sorte de tê-lo como namorado porque outras meninas fariam qualquer coisa, fariam de tudo para namorar com o grande alecrim dourado, né? Então ela tinha que fazer o que ele queria porque ela, supostamente, era uma mulher privilegiada, era uma mulher de sorte e tinha laçado ali o garanhão. Bom, o tempo passou, gente, e esse relacionamento deles foi só a ladeira abaixo, tá? O Nathan se tornou cada vez mais controlador e a Lauren estava começando a repensar suas prioridades na vida. À medida ali que a formatura se aproximava, ela começou a sentir a urgência de dar um rumo definitivo para a sua vida. Ela precisava decidir o que queria ser, o que queria fazer quando se formasse e por mais triste que parecesse, a Lauren não enxergava um futuro sólido com o Nathan. Então, assim como já tinha acontecido diversas vezes nos últimos meses, a Lauren rompeu o namoro com o Nathan. Mas desta vez, ela chegou a comentar com seus pais que seria definitivo porque estava focada em seu futuro. A Lauren foi aceita na Universidade de Ellen, na Carolina do Norte, e estava muito ansiosa por isso. O Nathan, por outro lado, iria jogar futebol no Trinity College, onde começaria um novo capítulo da sua vida. A Lauren se formou, tá, pessoal, no ensino médio e estava ansiosa por seu último verão em casa com os seus amigos. Na verdade, ela e os seus amigos planejaram começar o verão com uma festa bem grande. Mais de 150 alunos foram convidados e era para ser uma grande celebração. Mas adivinha quem decidiu aparecer sem ter sido convidado? Sim, o Nathan em pessoa. Ele ficou a festa toda tentando se aproximar dela, tentando falar com ela, mas ela explicou calmamente que não estava afim de papo com ele e que ele já fazia parte do passado dela, assim como ela fazia parte do passado dele. A Lauren explicou ainda que estava pronta para seguir em frente e que ele deveria fazer o mesmo. Mas é evidente que o Nathan não estava nada feliz com isso e, na verdade, ele estava muito irritado em ver a Lauren se divertindo na festa. Ele achava, assim, um absurdo ela terminar com ele. O Nathan se achava o mais bonito, o mais popular, o mais desejado, o mais gostosão, o maioral. E como assim a Lauren não estava de joelhos para ele, sabe? Arrependida e suplicando para voltar. Ele era o mais mais, ela tinha que estar atrás dele. Como assim ela estava sorrindo, dançando com seus amigos sem parecer triste ou chateada pelo fim do relacionamento? A verdade é que o Nathan foi para a festa acreditando que a Lauren impediria perdão, ela deveria cair na real e perceber o erro que tinha cometido e chorar aos seus pés para voltar com ele, né? Na cabeça dele, ela deveria dizer na frente de todo mundo o quanto estava arrependida, pedir desculpas e deveria se humilhar para ser aceita novamente e o namoro seguiria com as novas imposições que ele já estava planejando, tá? Mas ao contrário disso, a Lauren não queria nem saber dele e ele foi ficando realmente muito zangado com um ego ferido, sabe? Ao se dar conta de que ela nem sequer tinha sofrido com o término. Ela estava bem e focada em seus objetivos de longo prazo. Era evidente que ele não fazia parte dos planos da vida da jovem e o rapaz ficou tão irritado com tudo isso que tentou destruir a festa. Ele deu vários murros em uma tenda que havia sido montada no gramado com a intenção mesmo de quebrar o objeto. Mas pessoas que estavam embaixo saíram correndo e alguns garotos interceptaram a ação dele. O Nathan foi convidado a se retirar da festa, mas a essa altura, infelizmente, o destino da Lauren já tinha sido traçado. Por fim, a festa acabou naquele momento, ficou um maior climão e as pessoas começaram a ir embora e em menos de 30 minutos a festa estava completamente acabada. No dia seguinte, portanto, um domingo, dia 3 de julho de 2011, Lauren Edsley simplesmente desapareceu. A essa altura, gente, a Lauren tinha conseguido um trabalho em uma loja de roupas localizada dentro do shopping da cidade. Na tarde do dia 3 de julho de 2011, as câmeras de segurança do shopping flagraram o momento em que a Lauren entrou no estabelecimento comercial e essa foi a última vez em que ela foi vista com vida. Depois do trabalho, a jovem tinha planos de sair com alguns amigos. No entanto, ela não apareceu e instantaneamente eles ficaram muito preocupados porque não era do feitio dela não aparecer e não avisar com pelo menos ali algumas horas de antecedência, sabe? O seu pai também ficou preocupado porque a garota não atendia ao telefone. O senhor Malcolm não perdeu tempo e imediatamente ligou para o departamento de polícia de Wyan e relatou o estranho sumiço da sua filha. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, afinal de contas, ela era muito popular na comunidade, nas igrejas e também fazia trabalho voluntário. Então, assim, em poucos minutos todos estavam comentando sobre o desaparecimento da Lauren. A jovem era conhecida até mesmo na delegacia local porque tinha participado de várias palestras e era muito simpática com as autoridades policiais. Por conta disso, a polícia rapidamente entrou em ação e com a ajuda de familiares, amigos e conhecidos, as buscas ganharam força em poucas horas. Naquela mesma noite, aconteceu a primeira grande descoberta. O jipe vermelho da Lauren foi encontrado no estacionamento da praia da cidade de Weyland com as janelas abertas, sua bolsa e computador ainda estavam dentro do carro, mas não havia nenhum sinal da garota. As buscas se intensificaram e no dia seguinte, portanto, dia 4 de julho de 2011, a Lauren foi encontrada sem vida em um pântano perto da cidade de Weyland. Haviam sinais claros de uma contundente ação mecânica em seu pescoço e também diversos ferimentos de objeto cortante. Ela estava bastante machucada na verdade, viu gente? E nessa altura, a jovem tinha acabado de completar 18 anos de idade. Então foi assim, né? Um choque. O principal suspeito, claro, era o seu ex-namorado Nathan, que supostamente estava passando por um momento difícil após o término do relacionamento. As investigações aconteciam em inúmeras frentes, tanto que algumas horas antes de encontrarem ali o corpo da Lauren, os policiais estiveram na casa do Nathan e encontraram evidências chocantes na casa do rapaz. Incluindo ali, pessoal, um pedaço de corda semelhante a que foi encontrada no pescoço da vítima, manchas vermelhas por toda a casa e até mesmo sapatos cobertos de uma lama muito específica e idêntica à encontrada perto do local onde o corpo da Lauren foi descoberto. Com todas essas provas incriminatórias, o Nathan foi preso e acusado ali do assassinato da jovem Lauren. Ele permaneceu calado e cooperativo na maior parte do tempo durante o processo e a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite veio à tona somente durante o julgamento. No dia 23 de agosto de 2011 aconteceu a audiência de declaração e quase sussurrando Nathaniel Fujita se declarou inocente das acusações de assassinato em primeiro grau bem como de duas acusações de agressão. Isso porque veio à tona nessa audiência a informação de que foram encontrados diversos ferimentos no corpo da vítima que o patologista declarou que aconteceram ali antes da morte ou seja ele machucou muito a Lauren enquanto ela ainda estava viva. Nessa mesma audiência inclusive uma prima do Nathan falou ao tribunal e contou que na noite do crime o rapaz ligou para ela e perguntou se ela queria sair para beber alguma coisa mas acabou não dando certo e ela ficou em casa mesmo mas no dia seguinte ela ficou sabendo ali das notícias sobre o assassinato da Lauren e quando se encontrou com o seu primo perguntou se ele tinha algo a ver com o crime e ele teria respondido que a polícia nunca encontraria a arma do crime se era isso que ela queria saber muito por conta dessa declaração da prima do Nathan a promotora Lisa McGovern pediu ao juiz para manter o rapaz preso sem direito a fiança e esse pedido foi concedido depois aconteceu uma outra audiência para decisões pré-julgamento e algumas informações perturbadoras vieram à tona descobriu-se que em 2009 a Lauren e o Nathan estavam em um dos seus períodos de separação em seu relacionamento e em determinado momento ela estava em uma festa e outro garoto a beijou o Nathan ameaçou cortar a garganta desse garoto por causa disso ele não chegou a utilizar o objeto cortante mas quando encontrou o garoto em um mercado agrediu o rapaz ali mesmo na frente de todo mundo além de detalhes sobre a raiva e ciúmes do Nathan os investigadores descobriram também que ele já tinha agredido fisicamente a Lauren anteriormente com tapas beliscões e até empurrões por fim gente durante o julgamento a promotora Lisa McGovern argumentou que o Nathan assassinou a Lauren intencionalmente como resultado de sua incapacidade de lidar com o término do relacionamento enquanto a defesa argumentou que ele estava temporariamente em um episódio psicótico e daqui pra frente foi uma grande batalha no tribunal com cada parte defendendo sua versão dos fatos a promotoria instigou o júri a raciocinar que o Nathan não apenas teve um surto de psicose mágico mas que deliberadamente atraiu a Lauren para sua casa a atacou brutalmente e tirou a sua vida na sequência depois tomou medidas para esconder o seu corpo e limpou as evidências na verdade os promotores estavam sendo sarcásticos e deixavam evidente o seu desprezo pela estratégia da defesa porque se fosse um surto momentâneo não haveria premeditação e na verdade o Nathan planejou tudo e depois tratou de descartar a ex-namorada e tentar sair ileso daquele crime horrível o júri se retirou para suas deliberações no dia 7 de março de 2013 e Nathaniel Fujita de 20 anos de idade foi considerado culpado de todas as acusações contra ele após a leitura do veredito uma grande comoção tomou conta do tribunal o pai da Lauren atravessou a sala do tribunal e deu um abraço nos pais do Nathan que choravam a ponto de soluçar eles disseram nunca imaginar que seu filho fosse capaz de tamanha atrocidade e que esperavam que a justiça fosse feita e que se ele fosse culpado que pagasse então por seus erros quanto a sentença gente o estado de Massachusetts tem uma rigidez bastante séria com homicídios em primeiro grau e por isso Nathaniel foi sentenciado a pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional os pais da Lauren falaram com as mídias e alertaram sobre a necessidade de educar os jovens sobre os perigos da violência em relacionamentos e da violência após o término de um relacionamento além disso eles criaram o fundo memorial Lauren Dooney Esley que tem como missão educar outros jovens sobre os perigos da violência após o término de um relacionamento e também sobre violência doméstica o fundo arrecada dinheiro para patrocinar programas em escolas para que crianças em todo o país possam aprender sobre esses fenômenos e como evitá-los o Malcolm e a Mary fizeram várias aparições na mídia falando sobre seus objetivos com sua organização e enfatizaram a necessidade dos adolescentes de terem ferramentas adequadas para lidar com a dor de um término até hoje os pais da Lauren lutam para que os legisladores estaduais apoiem a legislação que tornaria obrigatório os programas de educação sexual e prevenção de violência nas escolas de Massachusetts antes de terminar o caso de hoje gente eu quero compartilhar uma atualização com vocês agora em 2024 a Suprema Corte de Massachusetts revogou a legislação que anteriormente exigia que todos os condenados por homicídio em primeiro grau fossem sentenciados a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional a nova decisão do Tribunal Superior determina que qualquer pessoa com menos de 20 anos de idade não pode mais receber uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional mesmo se for condenada por homicídio em primeiro grau o Nathan tinha 20 anos quando foi condenado e sentenciado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional então seus advogados já declararam que vão recorrer e tentar reverter essa sentença se tudo der certo o Nathan estará elegível a tentar condicional após 25 anos da sentença ou seja em 2038 a mãe da Lauren ficou completamente devastada com essa decisão e não consegue entender porque que ele pode viver sua vida se sua filha não pôde mais viver a dela ela disse em entrevista que achou que tudo tinha acabado quando ele foi considerado culpado e sentenciado mas infelizmente o judiciário muda de acordo com as novas interpretações e isso pode mudar né pessoal mas e vocês o que vocês pensam sobre tudo isso o que vocês acharam do caso de hoje vocês percebem que eu não fico mais no começo do vídeo pedindo pra vocês se inscreverem e deixarem o seu like né mas é sério eu conto muito com a inscrição de vocês e com o like também então né se você ficou até aqui comigo não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra não perder as notificações eu fico por aqui um beijo grande pra todos vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo